Galera, vamos lá, tá? Quando eu analisei o trailer que passou no Japão, eu falei que mesmo a vantagem no combate corpo a corpo não seria uma vantagem tão grande pro Kong pela simples diferença de peso entre ele e o Godzilla. Porque não tem jeito, né? Numa luta de monstros gigantes, tamanho é documento, pô, são monstros gigantes. O Kong pesa por volta de 10 mil toneladas, enquanto o Godzilla pesa 90 mil toneladas. Pô, é muita diferença. Mas isso é só parcialmente verdade, tá? Porque a gente não pode esquecer que o Kong é um gorila, e a força dos gorilas é concentrada nos braços gigantescos que ele tem. Um gorila comum, né, da nossa natureza, que não pesa nem tipo 150 quilos, já tem força pra virar um carro de 2 toneladas, brincando. Virar, capotar. Traz isso agora pra proporção do Kong. Então a força de um soco do Kong é realmente desproporcional em relação ao peso dele. É muita força naquele braço. Muita. E eu tô fazendo toda essa introdução aqui pra dizer que o Kong não deixou barato aquele tapão que o Godzilla deu nele. Porque bora lembrar que o Kong deu o primeiro soco no Godzilla, fez o Godzilla cambalhar de leve. Daí o Godzilla deu um troco e deu um baita de um tapão na força do Kong que fez o Kong que aí, pô, tipo, nem jaca podre no chão. Mas vocês acham que o Kong deixou barato aquilo? Não, galera. O rei da ilha da caveira não deixou barato e mesmo caído ele desceu uma chapulhetada bem naquela cara escamosa do Godzilla. E o mais legal é que no exato momento que mostra o Kong caindo, a gente pode ver que o Godzilla tava acendendo as placas dorsais. O que significa que ele queria finalizar o Kong ali mesmo, com aquela baforada atômica. Mas não teve jeito. O Kong falou, aqui não, meu irmão. E desceu um baita de um socão no Godzilla. É, galera. Então tá acirrado o negócio. Já não dá mais pra especular quem vai ser o vencedor com tanta certeza. Não dá. Mas tem alguns frames bem interessantes que a gente pode dar alguma atenção nesse novo teaser. E o primeiro deles acontece no primeiro instante, onde o Kong aparece deitado com a mão na bochecha. Na minha opinião, essa cena acontece logo depois daquela cena onde a menina levanta um boneco pra chamar a atenção do Kong. Então o Kong anda até ela e deita desse jeito pra olhar ela na altura dela. E por mais que isso seja um gesto simples, ele diz muito sobre o Kong. Lembra quando a gente fez um vídeo sobre o porquê do Kong ter crescido tanto? E o diretor disse o seguinte. Ele é grande porque eu queria que você se levantasse e olhasse pra esta coisa levando-se sobre você. E a primeira decisão que seu cérebro toma, o primeiro instinto que você tem é... Isso é um Deus. Colocar o Kong com toda essa imponência, mas ao mesmo tempo fazer com que ele se deite pra olhar a menina olho a olho, mostra um grau de intimidade do Kong com a menina, que realmente faz dela a única humana viva que o Kong realmente confia. A relação íntima de uma criatura vista por muitos como um Deus com uma menina, ainda mais sabendo que no primeiro trailer um toca o dedo do outro, é uma clara referência a Deus e Adão da obra do Michelangelo. E uma outra coisa nessa cena é que fica confirmado que o Kong se comunica com a menina com a linguagem de Libras, o que deixa mais do que evidente o nível de inteligência do Kong. Galera, tem pessoas que penam pra aprender Libras, e o Kong aprendeu. Só que mais importante que a revelação que o Kong aprendeu a linguagem de Libras é o que ele diz, casa, o que provavelmente significa que ele quer de alguma forma voltar pra Terra Oca, que é o lar original do clã dele. E isso faz sentido porque o teaser finalmente deu uma visão melhor da Terra Oca, mostrando que ela é muito mais, galera, do que uma caverna. Ela é realmente um baita de um reino, como se fosse um planeta paralelo. E outro detalhe que a gente vê no teaser é que no momento em que o Godzilla aparece lançando a rajada atômica, dá pra ver um frame de uma pequena nave saindo de dentro da rajada atômica. E se você pausar o teaser no momento em que essa nave aparece, ela parece ter um tipo de campo de força que protege ela da rajada atômica. Não dá pra gente concluir nada de tipo de quem estaria dentro dessa nave, mas ao menos a gente pode dizer que essa nave é a mesma que aparece no primeiro trailer atrás do Kong, quando ele tá na Terra Oca. Duas coisas que me fazem pensar sobre essa nave. A primeira é que ela é feita de um metal que é capaz de resistir a baforada atômica do Godzilla. E isso aparece no filme Godzilla vs. Biolante, porque lá tem uma nave chamada Super X-2, Super X-2, que possui exatamente a capacidade de absorver e redirecionar a baforada atômica do Godzilla. Eu cheguei até a pensar que essa aí poderia ser a nave por onde o Mechagodzilla é controlado, porque a versão mais popular do Mechagodzilla não é pilotada de dentro dele, mas sim controlada de dentro de uma nave. Mas na verdade essa nave se chama H-E-A-V, que significa Hollow Earth Anti-Gravity Vehicle, ou simplesmente veículo antigravitacional da Terra Oca. E eu sei disso porque ele já tinha sido divulgado numa linha de brinquedos. De qualquer jeito fica claro que essa nave é uma nave resistente à radiação, provavelmente pra transitar dentro da Terra Oca, porque lá deve ser um ambiente também radioativo. E como a garotinha tava dentro da nave, quando a gente viu ela pela primeira vez, já no primeiro trailer, a gente já sabe que essa garotinha provavelmente também tava lá dentro da Terra Oca. Ou seja, existe uma passagem onde esses humanos, através dessa nave, transitam ali, entre a Terra Oca e a nossa Terra Normal. E muito provavelmente essa garotinha se comunica com o King Kong lá dentro da Terra Oca, né?